Olá amigas, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Eduardo, na Virgínia, Estados Unidos, hoje trazendo até vocês o Cobra 146 GTL. Esse é um dos 146 GTL mais bonitos que eu já vi, é um rádio que está super bem conservado, eu comprei ele lá do Fábio, em São Paulo, e chegou já faz um tempinho aqui em casa, mas eu não tive a oportunidade de cuidadosamente abrir a caixa, é verdade, ele veio na caixa, esse rádio, olha só que oportunidade maravilhosa, tem um rádio tão antigo assim, ainda na caixa, esse rádio ele foi usado pelo Fábio, no Brasil, é um rádio que ele usou para fazer QAP lá no grupo dele, e é um rádio muito, muito bem cuidado, como você vai perceber durante esse vídeo aqui. Dando uma passadinha pela frente do rádio, olha que bonito, ele também está muito bonito, na caixa dele de modo geral, na caixa exterior dele está muito bonito. Esse 146 GTL tem uma história, ele foi inicialmente modificado pelo André Tauros, lá no Rio de Janeiro, porque o Fábio pediu para modificar o rádio, ele veio original, dentro da caixa, todo certinho, mandou para o André, inclusive tem um vídeo na internet desse rádio aqui, se você procurar, do André Tauros, fazendo a modificação desse rádio. A história do 146 GTL é uma história que muita gente já conhece, para quem não conhece, é um rádio que originalmente, na época que ele foi lançado, não é um rádio muito desejado, porque ele não tinha como ser, como se diz hoje em dia, esticado, ou na época que se dizia chucrutado, não tinha como chucrutar o rádio, não tinha como esticar os canais, ou estender os canais, fazer um chaveamento no rádio, porque o PLL dele não permitia, é um rádio que realmente não dava para fazer. Felizmente, o Fábio, ele encontrou um PLL, depois da ajuda do André, o André indicou para ele, um PLL, se não me engano, acho que é do Cobra 29, é do Cobra 25, que encaixa perfeitamente nesse rádio, e assim permitindo, então, que o rádio tenha uma alternativa, né, para você poder modificar e chegar a outros canais. A única diferença é que em outros rádios, você faz esse tipo de modificação e você tem sempre a sintonia em meio-dia. Nesse rádio, quando você faz a modificação, os canais modificados, você tem que sintonizar aqui, aqui, do lado direito, às três horas, tá, o meio-dia dele passa a ser aqui. Você deixar ele aqui, ele fica em bit zero, também não é indesejável, né, é bastante interessante. Tá, estamos aqui no canal 20, então, vamos fazer aqui um teste, rapidamente, aqui na, com o monitor de serviço, para ver, então, como é que ele está de áudio e de transmissão. Tá, então, vamos lá, vamos tentar escurecer um pouquinho aqui, parar com esse pisca-pisca aí danado, né, é muito irritante isso. E vamos tentar ver, então, como sempre, aqui nessa área, onde você vai ver a potência do rádio. Estamos no canal 20 em AM, só a portadora, 6 watts, mais ou menos, 5.96, e com a modulação, testando, testando, 1, 2, 3, testando, 23 de pico aí. 23, 23 e meio, 23 de pico, 23 watts de pico, em LSB, deixa eu trocar aqui, vamos passar para demodulação em SSB. Olá, hoje, agora, o alô, testando, testando, olá, 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 agora sim, vamo lá, 27. Olá, 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 vejo se consigo ajustar aqui ó, Olá, 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 um, dois, três testando, um, dois, três testando, fazer aquela troca que eu gosto de fazer aqui, ó, 27, 205 MHz, alô, testando, testando, um, dois, três, um, dois, três, testando, testando, alô, testando, testando, um, dois, três, testando, perfeito, ó, vou subir aqui um pouquinho o áudio, vai dar um pouco de feedback, hein, olá, olá, um, dois, três testando, 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 um, dois, três, 22 de pico, tá bom, 22 de pico, 22.3 com, falando, onde eu vou passar para USB, alô, um, dois, três, testando, testando, 21, 22 de pico também, tá, vamos lá, muito bem, então, esse rádio, ele, com chaveamento, aqui, em PA, tá, em PA, nós estamos, então, nos canais altos, ele não tem canal baixo, ele não tem canal negativo, é só canal alto, tá, nós começamos no canal 1, sendo a frequência de 27, 425, ou seja, o canal, o canal 42, porém, você consegue chegar, tá, tendo aqui o meio-dia à direita, você consegue dar a volta e chegar ao 41, tá, quase meio-dia, é 27, 416, só com um quilociclozinho para a direita, um pouquinho fora, mas você ainda consegue chegar lá, tá, então, nós temos aqui, transmitindo no canal 1, deixa eu mostrar aqui, no monitor de serviço, por sinal, vou ter que escurecer tudo de novo aqui, peraí, tá, então, nós vamos olhar aqui para, para esse ângulo aqui, na frequência, tá, você vê ali, TX Frequency, então, vamos ver aqui, eu estou no canal 1, transmitindo aqui à direita, 30, nós temos 27, 425, tá, se não me engano, no canal de QAP, lá do Fábio, era o canal 53, 27, 535, tá, vamos jogar lá no canal 40, para você ver, então, a última frequência do chaveamento, nós temos aqui, 27, 865, então, é isso, né, eu acho que deu para ver aí as frequências onde o rádio chega, vamos fazer agora um pouco de teste de recepção do rádio, tá, eu estou aqui em, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para ti, em 27, 205, tá, que é o canal 20, e eu vou jogar menos 67 dBms aqui no rádio, e vamos ver que sinal que a gente tem lá, tá, aí, sinal 9, gravadinho aí no canal 20, né, perfeito, um trabalho excelente lá do André, ficou perfeito o rádio, é um rádio muito bonito, é um rádio muito bem cuidado, estou muito feliz de ter ele aqui na minha coleção, eu prometo para vocês que será um rádio bem tratado, bem cuidado, não vai ser revendido, vai ser um rádio bem cuidadinho, tá, eu prometo para você também, Fábio, viu, eu sei que você tinha muito carinho por esse rádio, ele vai ser muito bem tratado aqui, tá bom, está aqui o microfone, eu esqueci de mostrar, né, coitado do microfone, poxa, eu sou importante também, né, eu vou ser importante também esse microfone, tá, aí, microfone original, aquele microfone estilo caixão, né, da cobra, tá, novinho também, né, muito bem cuidado, tá, eu agradeço a todos, então, é, pelo tempo, por assistir o vídeo, tá, e a gente fala, a gente fala, não, a gente se vê, né, no próximo vídeo, aí, então, gente, abraço para todos, e até, tchauzão. Fui, resolvi tudo por lá, voltei, imprimi os boletos que você tinha lembrado, que já imprimi, não, já tava impresso aqui, né, fui, já aproveitei, já paguei os boletos, ficou tudo bacana, já tá tudo regularizado, é para 2019. Tá bom, seu Ribeiro, mas eu acho que eu saí primeiro que você, inclusive, mas não tem que, não tem que, desculpa de nada, não, tá tudo sob controle. A gente sabe que toda vez que um dos amigos que estiver conosco na rodada se ausentar, é porque hoje uma razão para ele se ausentar, não tem nada de se desculpar, não. Falou, macarudo, então tá aí, o Ilha 73, o Ilha, tudo igual, ele tem só milhão, acho que é só milhão.